Eu não sei o que já veio, carolho, já veio outra Sátima e Conex, moleque é brabo Elas vêm naquele pique, faz amiga dela Geral tá encostando no baile de favela O DJ solta o tambor E ela se revela Joga xereca 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 Joga xereca no meio da favela Esse é ouro com o Eric Bernardo Esse é ouro com o Salatiel Vai mandar ela jogar xereca Joga xereca 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 Joga xereca no meio da favela Onde cê pensa que vai com esse rabetão Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá capopô no chão Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá capopô no chão Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá capopô no... Ela desce, ela sobe, faz um movimento DJ, solta o grave, ela bate o bundão Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá, vai tá capopô no chão Vai, 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 vai... Satimar Conex, moleque é bravo Elas vem naquele pique, as amigadelas Geral tá encostando no baile de favela O DJ solta o tambor E elas se revelam Joga xereca, xereca, xereca Joga xereca no meio da favela Joga xereca, xereca, xereca Joga xereca no meio da favela Essa era com o Eric Bernardo Essa era com o Salatiel Vai mandar ela jogar xereca Joga xereca, xereca, xereca Joga xereca no meio da favela Joga xereca, xereca, xereca Joga xereca no meio da favela Joga xereca, xereca, xereca Joga xereca no meio da favela Onde você pensa que vai com esse rabetão Vai tá, vai tá, vai tá, vai tá Vai tacar popô no chão Vai tacar popô no chão Ela desce, ela sobe e faz um movimento O DJ solta o grave, ela bate o bundão Vai tacar popô no chão Vai tacar popô no chão Vai, 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 vai